Os dias de carnaval em 2023 foram intensos nas rodovias federais Dados da Polícia Rodoviária Federal apontam que nesse período houve um aumento no fluxo de veículos Em resposta, a corporação esteve em pontos estratégicos do estado para coibir práticas irregulares no trânsito A Operação Carnaval 2023 da Polícia Rodoviária Federal teve um foco especial na segurança viária Foram realizados mais de 597 testes do bafômetro, um aumento de 67% em relação ao ano passado Já em relação aos crimes, pelo menos 15 pessoas foram detidas, o que representa um aumento de 66% também em relação ao período anterior Do dia 17 ao dia 22 de fevereiro, 2.116 pessoas foram fiscalizadas e 1.646 veículos foram revistados 1.203 condutores foram autuados e 122 ultrapassagens indevidas foram registradas Houve 66 autuações por dirigir alcoolizado, 52 autuações pelo não uso do cinto de segurança 22 autuações por crianças sem dispositivo de retenção, 9 acidentes com feridos e 6 acidentes sem vítimas A gente sabe que com esse aumento do fluxo de veículos nas rodovias durante o período de carnaval A PRF reforçou o policiamento de forma estratégica em locais e horários com maior incidência de acidentes graves e de criminalidade E aí com essa intensificação da fiscalização, a gente teve como resultado sendo registrados 15 acidentes no geral Sendo constatado uma redução de 85% em relação aos acidentes graves e de 34% em relação às pessoas feridas No que diz respeito aos acidentes com vítimas fatais, a gente teve também uma redução de 100% O que significa que nenhuma pessoa perdeu a vida nas rodovias tocantinenses nesse período de carnaval Com os dados em queda, o João Paulo também acredita que a redução é resultado do trabalho educativo que a PRF faz ao longo do ano A PRF atua de várias formas para trazer essas informações e orientações em relação ao trânsito Nós trabalhamos com o FETRAN, que é o Festival de Artes Cênicas que engloba as temáticas de trânsito E ele acontece nas escolas, então ele traz essas temáticas de trânsito de uma forma lúdica e artística dentro das escolas Nós trabalhamos também com o cinema rodoviário, em que ele é feito nas rodovias Que traz dicas e informações para diminuir os riscos de acidentes nas rodovias federais Temos também as ações de comando educativo nos terminais de ônibus Onde são colocadas ali também dicas e orientações, por exemplo, como a importância do uso do cinto de segurança Nas viagens envolvendo aí os transportes coletivos Para o ano que vem, a expectativa é que o número de ocorrências continue a cair com a mesma estratégia adotada A gente vai se intensificar essas fiscalizações e intensificar também por meio do efetivo Que estará sendo aumentado ao decorrer da operação para garantir maior segurança a todos Obrigado Obrigado Obrigado